Fala galera, beleza? Eu sou o Léo Mendes e tá começando o Game Talks da Gamedian Plus. Muito obrigado pela presença de vocês que estão assistindo aí. E hoje a gente tem aqui o Spark Studios, com a presença do Mazuki Matheus e do Luiz. E ao meu lado aqui também da Gamedian Plus tá o Cássio Amaral. E aí pessoal, beleza? E aí galera, beleza? Aê gente, tudo show aí? Tranquilo. E aí, obrigado pela presença. E pra começar aqui os trabalhos, se apresenta aí um pouquinho pra galera. Quem são vocês individualmente aí? Onde é que vocês estão? Começa tu, Mazuki. Beleza. Bom galera, meu nome é Matheus Mazzucchelli. Eu sou produtor, game designer e programador, digamos assim, de jogos. Como a gente trabalha na área índia, a gente tem várias funções. Mas eu gosto de falar, em geral, que eu sou produtor. Sou produtor de jogos. Tô na área há mais ou menos cinco anos. Passei por alguns estúdios e hoje tô junto com o Lupa aí no nosso próprio estúdio. Show. Bom, o Mazuki já introduziu. Eu me chamo Luiz Paulo, mais conhecido como Lupa. Luiz Paulo Bonadio. Mas o pessoal me conhece como Lupa. Eu sou ilustrador. Simples fato de ilustrador. Mas conforme os cargos vão aumentando e as coisas vão subindo, a gente tem que começar a pôr uns LinkedIn a mais ali, né? Então, eu sou agora o diretor de arte da Sparty e tô como um dos sócios junto com o Mazuki pra ser empreitado a nós dois, porque a gente já se conhece. E combinou agora a gente fazer o nosso estúdio de game e arte. O Lupa falou que ele é ilustrador, ele não é ilustrador não, ele é o ilustrador. Ele é uma impressora de ideias. Ele é uma impressora de ideias. Porque ilustrador tem um monte, agora o ilustrador não é em qualquer lugar que tem, né? É isso aí. Ah, meu Deus. É muita, muita carga. E eu não sei se vocês já falaram, vocês trabalham com games, assim, há quanto tempo? E se vocês já são dessa área desde sempre ou vocês migraram de alguma outra profissão? É, o Matheus falou de estar há cinco anos, mais ou menos, né? Isso, eu tô cinco anos profissionalmente, né? Desde o meu TCC eu já fiz o meu primeiro jogo, mas profissionalmente a gente pode falar cinco anos na parada, acho que tá bom. Mas sempre, cara, essa área de jogos, assim, sempre interessou, desde sempre. Desde quando eu fazia leves lá no CS 1.6, na Terra Metina. Então, cara, eu já gostava bastante, né? Eu fiz alguns jogos de tabuleiro por brincadeira, nem sabia o que era, assim, no passado. E aí depois a parada foi ficando séria, foi aumentando, aumentando, e hoje a gente tá aí, brincando de trabalhar. Nossa, que massa. Ó, eu acho que o Mazuki, como ele já disse que foi cinco anos de carreira, eu acho que eu comecei junto com ele, cara. Porque ele me puxou para esse universo. Eu vim de agência, como diretor de arte, design gráfico, atendimento a cliente, aquela loucura de agência. Aí eu saí como ilustrador freelancer mesmo, depois de muita pizza e muitas doenças. Tipo, você fala, pô, tem que fazer alguma coisa que vai dar mais futuro para mim e fazer eu ficar vivo, né? Então, no fim das contas, eu acabei indo para a ilustração e alguns trabalhos meus autorais fizeram com que o Mazuki encontrasse, foi pelo Behance, eu acho até, e aí chegou ali, ele trouxe um contato comigo, cara, vamos lá, vamos fazer isso aqui. E acho que aí eu tô, desde aquela época, trabalhando com o game, cara. Eu tive outros, pula pra lá, pula pra cá, em outros tipos de serviços e trabalhos, mas o game sempre foi, agora é o meu norte. É, eu encontrei o Lupa no Behance quando eu tava procurando um artista pro Rei do Cangasso, foi o primeiro jogo profissionalmente que eu fiz, é um jogo em realidade virtual, né? Onde você é o cangaceiro e precisa combater ali alguns males. E aí, quando eu vi, tipo, o portfólio do cara, eu falei, meu, olha esse traço, olha essa arte, né? Ele tinha algumas artes do folclore brasileiro, tinha lá o saci, tinha a mula sem cabeça, assim, eu falei, cara, que massa, eu quero isso no jogo. E aí a gente deu um match, assim, de se conhecer e começar a trocar ideia. E aí, cara, aí assim, ó, eu falava uma coisa, o Lupa já captava, já descia a lenha ali na ilustração e foi, rodou muito rápido, né? O jogo, em seis meses, a gente conseguiu entregar um protótipo na BGS, né? E, cara, funcionou muito bem, a galera gostou bastante. Então, desde então, a gente tá sempre antenado com oportunidades, né? Então, o Lupa já trabalhou pra fora, tava trabalhando no estúdio lá do Canadá. E, no meu tempo ali na Animus Game Studio, a gente teve a oportunidade de trazer ele, aí eu capturei ele de volta pro Brasil. E agora... Foi uma caçada mesmo, né? Eu acho que aconteceu, foi meio que uma busca. Nossa, nós dois, acabou assim, meio que acabou o projeto do Rei do Cangaço, tivemos nossos percalços, até por um monte de coisa que aconteceu fora do escopo que a gente tava planejado. E aí, o que acontece? Vai, meio que vai afunilando de novo, parece que foi assim. E aí, tipo, pô, vem cá, vai. Tipo, então bora, ou bora. Junta nós e vamos fazer esse negócio. Vamos largar a brasa aí. E o primeiro projeto, então, VR direto, assim, tipo... VR direto, é. Na verdade, sim. Legal. A empresa foi fundada com base num investimento particular de um investidor. Investimento de um investidor é top, né? Mas aí eu apresentei o projeto meio que mostrando as novas diretrizes, né? Do game pra frente. Eu queria explicar, olha, isso aqui é 10 anos pra frente, é 15 anos pra frente. Mas vamos estar ali desde sempre? Vamos ser os primeiros, né? Vamos fazer parte ali da onda inicial? E aí ele topou, ele sabia que é um projeto a longo prazo, né? A gente tá desde 2018 com essa parada rodando mais séria, assim, mas a ideia já existia há um tempo e as conversas, né? Nesse meio não é muito, assim, rápido, né? A gente faz um projeto, apresenta, namora o cara. E aí foi dando certo, a gente conseguiu contar essa aqui. Mas foi direto no VR, velho. Hoje a gente tá fazendo mais do que o VR, né? A gente tem, como Spark, a gente tá focado no outsourcing de arte, né? E temos alguns projetos internos. Mas a essência do VR tá aí, o Rei do Cangaço. Ainda é um projeto da Ignite, mas ele tá dentro da Spark como prestador de serviço. Total. Pô, então vocês já tiveram, já o quê? Duas, três empresas já de vocês. Fora as empresas que vocês trabalharam, assim, prestando serviço, né? E como que é, assim, esse lance de... Muita gente tá participando aqui da Games & Plus também. No final do processo, acaba conhecendo pessoas interessantes ali que vão trabalhar com jogos, né? Mesmo profissionalmente, montam um estúdio e pegam o jogo e toca pra frente. Como que é esse lance de abrir uma empresa, assim, de games? Como que é esse processo? Quais são os desafios? Hoje em dia, você abre uma das games brasileiras. Cara, acho que o maior desafio, né? O maior desafio é você ser uma empresa de verdade, né? E não uma equipe que se junta e fala Ah, a gente é uma empresa. Faz uma página e fala, a gente é uma empresa. Quando a coisa fica séria, você precisa ter ali o CNPJ. O lance burocrático mesmo, né? É, essa parte burocrática que muitas vezes o pessoal nem imagina. Ah, vou montar uma equipe. Então, eu sou programador, você é ilustrador, né? E o cara faz o sound design, esse aqui é o game design. Beleza, temos uma empresa. Quem vai ser o financeiro? Quem vai ser o administrativo? Quem vai cuidar da parte burocrática? Quem vai ser o bisdev que vai trazer negócio pra dentro da empresa? Ou promover os negócios que a empresa gera? Então, acho que a maior dificuldade, primeiro, da galera, assim, que a gente teve muito no começo, era entender isso. Então, eu meio que dei a sorte de começar meio certo, porque esse investidor, ele também é advogado, também é administrador. Então, quando a gente abriu junto, como sócio, ele participou, né, ativamente. Claro. E isso fez com que a parada fosse um pouquinho mais estruturada, né? Não sei que ela fosse um pouquinho mais estruturada. Mas, eu recomendo, assim, pra quem quer abrir uma empresa, que vá estudando essa parte, primeiro, de empreendedorismo, né? Que não é uma linha reta, né? Não é um foguete em direção ao topo. É um sobe e desce, sobe e desce. Às vezes cai muito fundo, às vezes sobe muito fundo. Então, tem que ter um pouquinho de psicológico ali, né? Mas, assim, tentar entender o processo do empreendedorismo mais do que só entender, tipo, o game design em relação aos jogos. Tem que ter ali o equilíbrio decorado. Inclusive, a gente falou ontem, né, na gravação, na gameplay que a gente fez, que normalmente rola muito isso, né? O foco da galera é ficar muito em desenvolvimento de games. Do games e acaba deixando. Gems, né, assim, tipo, e a parte de negócios e marketing, tudo o que... É, e tem... E antes do jogo tem a pré-produção, né? O pessoal pula muito a pré-produção. Eles esquecem que o jogo precisa vender, o jogo precisa dar lucro. Você precisa saber quanto que custa pra fazer o jogo, quando vai terminar. Não adianta sair numa produção louca. Tive uma ideia, vamos fazer, vamos, 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 sair fazendo. Aí chega lá na frente, putz, na verdade, arruma algum percalço, aí cai o projeto, e aí você começa outro, você cai num loop infinito que, às vezes, você fica preso anos nisso, sabe? Ainda mais com dinheiro envolvido, né, de investidor, né? Então o cara tem essa preocupação também, né? Muito, muito, muito. Bom, é o... Não, eu só queria complementar o que o Mazuki falou, porque eu também venho da parte de entendimento um pouco de prendedorismo, porque até como você é uma parte artística e tecnicista, vamos dizer que você é a parte de meio de produção da coisa, é muito dificultoso pra nós, que é artista, ou qualquer outra pessoa que tem a técnica ou que executa, entender dessa parte burocrática. É extremamente difícil, e eu aconselho, o mais aconselhável também, se não é capaz de entender, e não é capaz de pegar isso pra fazer, então chama pessoas, sabe? O que é principal é você complementar as suas skills de maneira que faça que você traga perto de você pessoas que são de confiança, e também pessoas que você consiga desenvolver coisas legais, né? Não adianta só ser confiante, mas a pessoa, tá, mas aí eu não quero me envolver com isso, sabe? Então tem que estar meio que... É um casamento, de certa forma, mas de objetivos comuns, no fim das fotos. E vou dar dica pra quem é nessa área, igual eu, que eu sou um artista, que sabe fazer direção de arte, mas que não tem, mas que tino pra fazer negócio, a parte de estruturação burocrática, pedir ajuda. E aí, consequentemente, você vai ter que equilibrar os seus gastos, logicamente, no quanto de investimentos você vai colocar nisso daí, né? E esforço até pessoal pra ver como que vai se desenrolar. Mas é o que eu falei, eu e o Mazuca, a gente se complementa, cara. É bem assim. É, tu falou tudo, eu acho. O Léo também é ator, né, da parte de artes, eu também sou músico, e a gente às vezes tem essa... Aham. É um receio, assim, né, de se envolver muito a parte, às vezes achar que... Ah, não é pra mim mesmo, mas, pô, é muito isso, né? De tu reconhecer que é importante ir atrás, né? Você tem que se dividir ali, né, entre uma parte que você tá tocando ali há mais tempo, que você é artista, e tem que se dividir ali com o empreendedorismo, às vezes ter um milhão de chapéus ali vestindo, né? Pra poder tocar o negócio. Bom, é uma coisa que eu aconselho todo artista, mesmo que... Se for um cara muito específico de arte, tem um domínio muito alto, né? Que eu falo assim, eu sou um artista, mas eu sou meio generalista, e eu consigo me adaptar aos estímulos, e o que for preciso eu consigo aprender, de certa forma, tenho minha curva de aprendizado, lógico, mas eu me enxergo como um cara que é um diretor de arte, e justamente por entender o que é a técnica, e poder dirigir isso de uma forma boa e conduzente com a arte. Mas é que eu falo assim, se você é muito focado em tudo mais, tem uma coisa muito estrita ali, você pode buscar, igual eu falei, pessoas que complementem isso, e sejam de confiança, que tenham o mesmo objetivo, e se abrindo também pra isso, porque é muito... É artista, tem a parte emocional que é muito aflorada, e não, a gente é muito... A gente tá em conexão com o nosso emocional sempre quando a gente produz, independente dos níveis, mas existe como você delimitar isso emocionalmente, pra ter uma maturidade emocional, entregar resultados de maneira um pouco mais mecânica, e técnica, no caso. E aí, nisso que eu falei, aproveita isso, esse mesmo pensamento, e coloca pra você quando for pensar em fazer uma empresa de jogos, ou qualquer outra coisa, estúdio de arte, pra qualquer outro tipo de negócio que for envolver o seu trabalho. É, o cara, ele tem que saber o básico, mas não quer dizer que precisa ser a função dele, não quer dizer que ele precisa ser um especialista, pô, divide, se é programador, ilustrador, game designer, músico, ao mesmo tempo, não. Então, por que você precisa, né, pra mais uma cadeira? Então, se você tem a possibilidade de dividir, que é mais ou menos o que a gente fez aqui, né, não que o Lupa não consiga, mas que ele pode se concentrar no que ele gosta, no que ele tem uma skill mais alta, e aí, mesma coisa eu, então, eu busco negócio, né, monto ali projetos, e a gente vai tocando isso, eu atendo o cliente, a gente divide de uma maneira que fica legal pra ele, fica legal pra mim, e quando a gente junta, dá um match muito bom, sabe? Show. É, o simples fato de tu reconhecer a importância já é... Isso. O primeiro passo. Exato. Exato. Então, mas hoje é vocês dois. São vocês dois. Sim, na parte societária somos nós, né, tá chegando uma galera aí que a gente tá contratando, logo terá algumas vagas abertas, e... Opa, aí, ó, aí, ó. Exato. Então, hoje o nosso site é o ArtStation, né, a gente fez a conta de estúdio, que é uma coisa muito bacana, agiliza muito, né, a gente é uma empresa nova, então, mas logo, logo vai ter o nosso site completo, com todos os serviços que a gente presta, né, as coisas que a gente acredita, e também a gente tá com um plano muito legal, assim, de devolver pra comunidade conhecimento, acesso e tudo mais. Então, logo vai sair o nosso primeiro programa de mentoria, né, pra artistas, e, na verdade, qualquer um da área de jogos, né, e também vai ter portfólio review, a gente vai abrir um canal só pra comunidade mesmo, que não tem nada a ver com a empresa, então, a gente quer devolver muito, sabe, e tem planos futuros maiores pra isso, né, que a gente vai liberar ainda, mas acho que o início seria isso, sabe, se você quer ter uma mentoria de um trabalho, ou quer desenvolver alguma coisa junto, você pode aplicar, ou se você já tem um portfólio, quer um review, quer um talk, alguma coisa, a gente também vai estar aberto. E é isso, prepara a galera pro nosso programa de estagiários, que vai começar também, em breve, né, e a gente acredita muito na capacitação da galera, sabe, tem uma parceria muito forte com a galera da High School, que eles têm cursos ali da parte de arte digital, mas também tá começando um pouquinho mais de Unreal Engine, entender um pouquinho mais como funciona, então, logo, logo aí, a gente vai começar a distribuir algumas coisas pra galera. Poxa, é fantástico aí, pessoal, quando a gente publicar aqui esse podcast, quando a gente já tiver os links ali das vagas, dos canais lá de comunicação dos parques, dos estágios, a gente vai botar o link aqui pro pessoal acessar lá e entrar, e eu lanço das mentorias também, né. Então, de bola. E em relação, vocês falaram sobre financiamento, né, sobre investidor e tal, isso daí é uma coisa que acontece muito dentro da Games Jam Plus, é essa dificuldade, dentro do plano de negócios, de buscar maneiras inteligentes e interessantes ali de monetização, de investimento. Que dica vocês podem dar, assim, que experiência vocês têm? Vocês falaram, né, sobre investidor e tal, mas que dica vocês podem dar sobre investimento e monetização dentro do jogo, assim? Por exemplo, eu sou produtor cultural, eu dei um workshop, assim, sobre inscrição em leis de incentivo, né, editais em inscrição de leis de incentivo. E quando eu falei pra galera, a galera ficou, tipo assim, nossa, como se eu tivesse inventado a roda, assim, né, o pessoal nunca imaginou que teria... Na verdade, existem poucos, né, ainda tem poucos editais pra produção de jogos e tal, mas existem, né, você pode escrever numa lei federal de incentivo à cultura a produção de um jogo, você pode, dependendo do seu município, do seu estado, tem algumas leis de incentivo também, como no Rio de Janeiro, tem vários editais aí, públicos e privados, pra produção de jogos. Então, quando eu falei isso pra galera que tinha essa possibilidade, pessoal, nossa, eu achei que era só dava pra botar na Steam e esperar o pessoal comprar o jogo. Você pera o melhor. É, tem outras opções, né, e também pra botar na Steam o jogo já precisa estar pronto, então, como é que você faz pra ter o dinheiro antes, né? Até tem o Early Access, mas geralmente não dá muito certo, né, a galera não entende a diferença entre o Early Access e o público publicado. Bom, eu vou falar um pouco sobre algumas maneiras, né, e aí depois eu vou deixar o Lupo complementar falando mais do concept art, né, que é uma coisa que o pessoal às vezes acha que é frescura, às vezes acha que é desperdício de grana, de tempo, mas aí ele vai, ele pode complementar. Falando sobre investimento, né, sobre constituir-se e crescer uma empresa, a gente não tem só essa opção que é a mais raçuda, né, a mais brasileira, de não, vamos fazer, cada um faz no tempo livre, a gente pega e termina o produto, publica e pum, né, cresceu, vendemos milhões e ficamos indo na análise, e dá pra fazer, dá pra viver de jogos. Funciona em alguns casos, né, a gente vê ali, mas não é a maioria, né, cara, acontece que algumas vezes, né, acaba de dar certo. O que mais acontece é que você pode buscar um investimento, pra isso você prepara um projeto, né, que foi o que a gente fez ali na Ignite, bem no comecinho, assim, prepara um projeto, reúne uma ideia, informações, dados, né, então, você precisa deixar o cara, se ele for da área, ele já vai ter uma noção, mas ele ainda precisa das informações, e se ele não for da área, você precisa mostrar a área pra ele, entender qual que é o faturamento da área de jogos, né, no Brasil e fora, qual que é o potencial, quem são os players, os principais players, como que monetiza, como que vende e tal, então, tem essa parte de financiamento, e tem a parte de fomento, a gente sabe que a parte de fomento não é a mais fomentada, né, no momento, a gente tem que pagar em fãs, os valores que estão disponíveis, às vezes, não são suficientes pro tamanho da ideia que você tem, então, você precisa ter uma noção de tamanho da produção, é melhor que você consiga um fomento, que vá sobrar um pouco mais de dinheiro pra você fazer uma produção mais calma, e mais tranquila, e um produto que possa ir crescendo, do que você, sei lá, pega a grana, administra mal, torra tudo numa ideia grande, não termina o projeto, aí você desincentiva, né, os órgãos a continuarem criando fomento, porque você não entrega, existe essa escala, e não necessariamente você precisa ir também pro investidor privado, que foi o nosso caso, né, na época, existem muitas publishers que querem ouvir ideias, querem conhecer equipes, né, e às vezes ajudam essas equipes a se tornar uma empresa, tem publisher que pega os caras, então, beleza, então, ó, vocês abrem o CNPJ, assim, assim, assado, a gente vai entrar como sócio, ou vai fazer um aporte, tudo mais, então, é o business da coisa, né, mas tudo isso, parte do concept art, que eu vou jogar aí pro Lupa, pra explicar um pouquinho dessa parte do projeto. Maravilha. É, eu acho que isso é a intersecção justamente do que é o papel da ideia pra apresentar, então, o artista que trabalha, por exemplo, com o concept, ele não necessariamente precisa ser aquilo que a gente vê muito no no X-Station, numa coisa muito final. O concept art finalizado, ele já é praticamente uma ideia consolidada. É, ideia, e você traduzir isso em imagens, sendo que é um, por exemplo, vamos tratar de jogo aqui, a gente tá falando de trazer essa ideia pra uma coisa mais material, e traduzir isso numa imagem rápida, ou até mesmo um sketch, o suficiente para que aquele investidor, ou qualquer empresa, olhe pra aquilo e fale assim, isso aqui tem futuro. Isso aqui é potencial. Então, o que é mais importante nesse quesito, como concept mesmo, é você deixar claro a sua ideia, fazer de uma forma, não, eu tô falando pra fazer desleixada, e também não fazer ela super perfeita. É fazer ela entendível, é diferente. E ser entendível esse concept, por isso que chama-se conceito, você traz o conceito do jogo pra aquela pessoa, que ela vai conseguir traduzir aquilo que você tá propondo pra ela. É fácil. E aí, quando você começa meio que decupar essa coisa da ideia do concept art, não aquilo que você vê nos finais, não sei o quê, porque é uma excrepância. Eu vejo os artistas muito preocupados em fazer concept, e que faz um monte de coisa, que vai a acabamento, não sei o quê, mas a ideia não tá com cerne bom, não tem um embasamento, não tem uma estrutura, e não tem nem como financiar, às vezes, sabe? e aí ela se bate desses problemas e aí ficou mais uma ideia perdida em tempo gasto. Então, é tipo, o artista tem que saber olhar, escutar a ideia e enxergar os pontos culminantes ali pra você poder mostrar com certeza o que você precisa fazer, desenhar, e com exatidão pra hora que você vai falar pro cara assim, olha, é isso, o cara vai bater o olho, acho que ele vai, no máximo, pedir, ah, mas e isso aqui, como que acontece? Ele já tá fazendo o mecanismo na cabeça dele e entende o funcionamento do jogo ou da sua proposta, ele usa daquilo ali, daquele partido do momento. E aí é o que eu falo assim, é uma maneira que hoje a gente tá vendo que é um aziaço fazendo, mas é traduzindo leituras mentais, né, e pra pôr o papel, e aí a gente fazia esse mecanismo visual pro artista. Isso é o concept, e aí, tipo, existem níveis e níveis de concept, e aí que eu falo assim, pra quebrar o paradigma dos artistas, é de que existe n tipos de concept, n formatos de concept, e todos eles são conceitos iniciais, sendo o tanto que tá lá bonitão no Art Station, o tanto aquele que se rabiscou num papel ali num guardanapo, tudo mais. Não é o que eu falo se precisa ser do guardanapo, né, gente, não vou querer fazer isso aí. Existe um modelinho também bonitinho, olha, vai fazer bonitinho numa prancheta. Vai entregar pro cara, olha, esse papel aí, ó. A ideia disso é que, tipo, você, esse exercício, basicamente, ajuda você a ter uma noção do que você tá querendo. E muitas vezes a equipe não sabe, então, tipo, ah, vamos fazer um jogo assim? Vamos. E aí você faz um concept art, fala, ah, então tem que pôr esse elemento, esse, esse, tem cenário, tem personagem, tem arma, tem UI, aí quando o cara monta e fala, é, galera, parece que é um pouquinho mais complicado do que a gente imaginou, né, acho que não vai ser tão simples. Então você vai decupando a ideia, né, e vai trazendo, assim, o que é importante, isso te ajuda, primeiro, a cortar o que for necessário, né, porque acho que organizar uma produção é basicamente saber o que você vai cortar, porque a ideia, a galera vai, 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 ideia, 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 monta, 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 você corta, e aí depois você traduz isso numa proposta, né, seja numa proposta de um crowdfunding, que é uma opção que eu também não falei, pra uma comunidade, a gente viu alguns jogos recentes, né, tendo sucesso nessa parte, ou seja pra qualquer apresentação pra public, ou investidor, cadastrar, até no fomento, né, você precisa apresentar o projeto, olha, um invasão, um cartão aqui, um invasão ótimo. Então, tipo assim, mesmo que você vá fazer um fomento público, vamos dizer assim, você vai aplicar, alguém vai estar lendo aquele projeto, alguém vai precisar entender o que você está passando, então, a importância do concept art, seja no nível mais simples de ser um sketch, de ser uma ideia, ou ser quase uma splash art, que depois você põe no Facebook, que você usa promocionalmente, né, você resolve muito sua vida, adianta muito seu lado. É, pelo que o Luca comentou isso, parece que a galera confunde o concept com quase um splash, ou uma key art, assim, né, e aí fica como arte de trabalho, assim, já. Fica um ano fazendo o concept, exato, exato. O Mazumi trouxe esse ponto importante, que é justamente teste também, é importante, eu falo assim, uma pecinha, às vezes você desenha, já, opa, já não vai dar certo, ali mesmo, no próprio desenho, você já mata o problema. Aham, total, e vocês falaram assim, a gente falou de fomento, falou de investimento, e tal, para o pessoal que está ouvindo aí, e no YouTube assistindo, qual que é o melhor momento, é uma pergunta um pouco complexa, talvez, mas qual o melhor momento, assim, para apresentar, para apresentar para o investimento, assim, sem ser o fomento, porque o fomento está um pouco ali no projeto, objetivo, justificativo, conceito e tal, mas para buscar investimento direto, assim, de uma publish ou de outro tipo de investidor, qual o melhor momento, assim, para apresentar o seu jogo? Você ter mais alguma coisa robusta, ter, de repente, um demo do jogo já pronto, qual que é o melhor momento que vocês acham? Olha, eu acho que nessa parte depende muito do que você está buscando, se você está buscando, por exemplo, a gente vai, em breve, vai divulgar ali um projeto que a gente está trabalhando, que o objetivo dessa captação inicial é levar esse projeto para a Gamescom, levar esse projeto para o mercado internacional ver, não necessariamente financiar o projeto inteiro, seria, então, uma etapa 1, não quer dizer que eu preciso, pô, eu preciso de 2 milhões de dólares para terminar o meu projeto, não, calma, vai lá, vamos por etapa, né? Então, você entender qual é a maturidade do projeto, o Rei do Cangaço, ele teve sucesso em captações desde o início, né? Teve primeiro essa etapa inicial, onde a gente fechou o investimento com essa pessoa que fez o primeiro aporte, e aí não era o projeto inteiro, é uma parte inicial, aí a gente começou a estudar mais, fazer o concept, a gente achou o lupa, começou a montar um pitch básico, não era um pitch, nossa, que pitch maravilhoso, até porque era bem no comecinho da carreira, né? Mas aí a gente já conseguiu algumas coisas com esse pitch, a gente já conseguiu o dev kit, a gente conseguiu tanto o dev kit de console, quanto o dev kit de VR, então, a gente teve acesso a Oculus Go, na época, que não tinha, a Oculus Rift, HTC Vive, tudo isso a gente não precisou comprar, a gente recebeu, a gente conseguiu um dev kit do Play 4 também, acabou que o jogo não saiu para o Play 4, mas a gente recebeu, então, pode utilizar ele na empresa, e aí, esse pitch vai evoluindo, hoje, no estado que a gente está do jogo, que já tem uma demo pronta, já tem o jogo rodando, a gente tem o mercado de VR que está crescendo, a gente está adaptando esse mesmo pitch, do jogo, o mesmo, porque é do mesmo jogo, mas incrementando para uma coisa maior, para um investimento mais full, que possa aportar e deixar a produção garantida, então, acho que o momento certo é quando você já sabe o que você quer fazer, começa por ali, tipo, a gente já sabe o que quer, já sabe para quem vai vender, beleza, então, vamos lá, mas não quer dizer que você precisa fazer o pitch final de 30 páginas, 40, às vezes, 10 slides resolve a vida ali no momento que você está vivendo. Sim, você não precisa do investimento necessariamente para o jogo completo sempre, né? Exato, né? Às vezes, é só uma validação, legal, boa, e você falou ali também sobre dev kit, né? Dev kit e tal, para o pessoal que está ouvindo aí e assistindo também, como que é? Como que você coloca o seu jogo para rodar, assim, ah, eu fiz o jogo aqui, como é que eu boto ele no Xbox? Como é que eu jogo ele para o Playstation? Numa outra entrevista que a gente fez aqui, a Double Dash falou um pouco sobre a relação com a Nintendo, como é que foi ali e tal, e para o pessoal que está assistindo a gente e ouvindo, como que é, como é que faz para a pessoa que tem um jogo lá, já pronto, como é que eles um dia podem botar no Playstation, um dia a gente pode botar no Xbox? Beleza, vamos lá. Não é um caminho que está escrito em pedra, né? Não é sempre de uma maneira, porque assim, no passado, quando a área era um pouco menor, a área de desenvolvimento, principalmente no Brasil, você tinha muito acesso a isso, então lá, sei lá, 2016, na BGS, se você tinha um stand lá, vinha o cara da Nintendo, vinha o cara da Microsoft, vinha o cara da Sony, ah, tudo bem, né? E aí vocês vão conversar, ele vê o seu jogo, e aí ele te encomenda um dev kit, ou às vezes eles até levavam, às vezes eles tinham. Como cresceu bastante a área e começou a ficar um pouco mais escasso, hoje é um pouco mais difícil, né? Então, o último contato que a gente teve, assim, com o dev kit, né? Que foi na Anonymous Game Studio, o dev kit precisou ser comprado. Então, você aplica para uma firma. Mas, só para o pessoal que está ouvindo aí que não é familiarizado com o nome, o que é? Explica para o pessoal o que é o dev kit. Ah, sim, foi bom. Pulei uma etapa, né? O dev kit é basicamente, né? O hardware, você vai receber um equipamento que não necessariamente é parecido com o console final. por acaso, o da Nintendo parece, né? É o mesmo que você, praticamente, com algumas modificações, mas não necessariamente. É como o do Play 4, por exemplo, que parece um receiver desse tamanho, assim, batadão gigante de braço. Você fala, o que é isso, né? Então, você precisa desse hardware, né? Para validar o seu jogo dentro da plataforma. Então, vamos lá. Você usou Unity, você usou Unreal, ou até a Godot, hoje a maioria das engines tem essa possibilidade de cortar. Então, você vai pegar o seu código e vai adaptar para aquela plataforma. Para você utilizar o seu middleware, que no caso seria a engine que você está usando, você precisa atender as expectativas que aquele hardware precisa. Então, não adianta nada você fazer um jogo super power lá, cheio de recurso gráfico, RTX e o caramba, e querer rodar ali no Switch, que o Switch tem as limitações. as engines tem alguma flexibilidade para você poder dar um downgrade, ou limitar alguma coisa para que ele rode na plataforma, mas é ideal que você planeje, né? Tipo, você vai fazer um, deixa eu dar um exemplo meio grotesco, assim, o próximo GTA, ele vai funcionar no Nintendo Switch? Provavelmente não. Talvez no próximo mobile da Nintendo, não sei, mas assim, você tem que saber por que você está desenvolvendo. Então, se você quer fazer um jogo que vai rodar num console da Playstation, por exemplo, Playstation 5, é interessante que o tamanho da sua produção não ultrapasse o tempo de vida útil do Playstation 5. Perfeito. Porque você pensa a produção, que ela seja finalizada, quando vier o Playstation 6, né? Supondo que eles continuem a numeração ali. É, verdade. Tem muita empresa que já está desenvolvendo o produto pensando, opa, isso aqui não vai ser para o Playstation 6, vai ser para a próxima geração. Ou se ele está no meio do caminho, tipo, olha, a gente está quase terminando isso aqui, cabe no 5, cabe no 6, aí você faz um acordo. Fazer a interação. Mas é muito burocrático, né? Você precisa ter IP fixo em alguns casos, não pode ser qualquer IP para eles terem esse controle de acesso, você precisa ter uma frequência com o console ligado, é uma coisa, depende muito do que você quer e do que você combina com a produtora. alguns, no nosso caso, em VR, quando a gente for publicar no Meta, no MetaQuest, você precisa ter uma empresa fora do Brasil, porque eles não fazem negócio direto com o Brasil. Então, aí que entra aquela parte de novo, administrativa, financeira, e tal. Sempre bate. Uma empresa lá fora. Então, a gente está rodando esse processo também, porque a gente quer que o jogo atinja as principais plataformas, mas é interessante a pessoa que está desenvolvendo pensar nisso. esse joguinho aqui, mobile, beleza, ele cabe no celular? Cabe. Ele cabe no PC? Cabe. Ele cabe no Switch? Cabe. Então, beleza. Vamos focar nesses três primeiro. E aí, depois, se você já gastou ali toda a sua humana nessas plataformas, de repente, você abre um port para a Playstation. Não precisa, assim, zerar. Não, vou pedir todos os dev kits, vou gastar o dinheiro, vou comprar, vou... Não precisa abraçar o mundo. Pensa no seu produção, pensa no que você quer, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Às vezes você não paga nada, vai devagar. Para de ser louco, igual aquele vídeo. E por que? Eu fiquei... Desculpa, eu só fiquei... O que é a escolha do Meta, assim, você tem alguma ideia já? Olha, o Meta, hoje, é o hardware de VR mais barato que existe, né? A gente tem até, assim, uma suspeita que a Meta subsidia esse custo, né? Tipo, eles não lucram na venda, eles, às vezes, tomam prejuízo, porque... Eu já ouvi falar disso. Quando começou a parte de VR, né? Quando a gente comprou o Oculus Rift, que já era, né? era coisa tipo 8 mil reais, 9 mil reais, 11 mil reais. E hoje, com 2,300, 2,500, você consegue comprar um Oculus que roda muitos jogos bons, com uma qualidade interessante, e que não precisa mais de PC, não precisa mais de sensor, é uma coisa leve, ele tem bateria. Então, essa hoje... Ele roda com ele mesmo, né? Ele sozinho já roda o... Ele sozinho já roda, estando a lona parada. Então, é por isso que a gente acredita. Mas tem outras marcas saindo por aí, né? O Viber ainda existe, tem um tal de Pico VR, que é um outro VR que está chegando. Então, a gente vê a área crescendo, né? Daqui a pouco, o seu celular vai poder ser um VR com o acessório certo. Então, a gente acredita que papinha de metaversa que não existe ainda... É aí que eu queria chegar, é. Aham, é. A gente sabe que tem muito que crescer ainda essa área, né? Então, a gente pensa muito no futuro. E a ideia é essa, cara, vamos começar no meta ali e ver onde está vindo. Foi uma conversa com um amigo meu até que ele comentou isso, né? Possivelmente rola esse subsídio, assim, de abrir mão de lucro pensando, apostando, assim, no metaverso, sabe? Porque, na verdade, não é ali que eles vão ganhar dinheiro, né, cara? É, depois que a parada estiver rodando, exato, não é na venda do produto. Isso aí é a interligação com as outras marcas, isso aí, é a plataforma de mídia, não tem jeito. O Facebook, o Facebook e agora o Meta se comportam como plataforma de mídia e tudo mais. Desde 2017 que eles mudaram esse cerne criativo deles até. O Lupa já trabalhou lá, viu? Por isso que ele traz informações privilegiadas. Eu participei do movimento da transição de rede social para uma plataforma de mídia, né, de venda de espaço mesmo, de produtos, assim, tipo, e a primeira campanha deles, se eu não me engano, era Mobile Moves People. Era a primeira campanha pública, tinha uma campanha interna dessa mudança de mentalidade e direcionamento da empresa e depois disso vieram todos os trabalhos que foram para os ativadores, né, tipo, marcas, Volkswagen, para tudo. Eles dizem, olha, a gente agora é uma mídia, entendeu? A gente não é mais uma rede social. Aí começou toda essa transformação do Facebook lá em 2017, meando em 2017 para público, mas eles já estavam nisso desde 2014, 2015, uma coisa assim, já estavam migrando, pensando internamente para mudar isso. Bom, até. Total, é, o aumento do, como se falou, o aumento do, o crescimento, de jogos ARVR, todas as interações da ARVR, o metaverso está aí bombando, então, vocês acreditam que realmente seja a próxima tendência, né, da tecnologia, mídia, interação, porque é engraçado que até no TikTok, em redes sociais, assim, tem aqueles videozinhos das pessoas comparando, web 2, web 3, o YouTube, é YouTube, aí no outro, é outro site, Facebook, é um outro site, é outra coisa, então, é, é como se fosse, por que que uma marca, né, aí a gente, eu fico puxando exemplos aleatórios, mas por que que uma marca de carro, que já tem o design que eles querem em 2030, não coloca esse design no ano que vem, porque causa estranhamento, é muito disruptivo, é uma coisa, tipo, a pessoa estranha, só que se a cada ano eles forem mudando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até chegar onde eles querem, né, a visão das pessoas vai acontecendo, né, então, ela, você vai digerindo aquele conteúdo, é, eu vejo a web 3 assim, né, a gente começou com ela muito arcaica, muito difícil de usar, muito protocolo, tinha que saber muita coisa, e aí hoje já vai facilitando, aparecem oportunidades, né, a gente começou a ver o movimento de jogos, web 3, né, um projeto que a gente participou também lá na Animus Game Studio, foi do Evoverse, que foi o jogo web 3, trouxe muito conhecimento, trouxe muita visão, né, de quem tá, de quem tá com a mão na massa, né, o jogador tem a visão de jogador, o investidor tem uma visão de investidor, quem tá fazendo a parada tem as duas visões, porque cria-se uma nova dinâmica, né, então, a gente sabe que a web 3 é uma tendência inevitável, é só você olhar, infelizmente o Brasil, às vezes, fica um pouquinho pra trás, né, cara, então, você olha o que tá acontecendo lá fora, daqui a pouco reflete aqui, né, então, lá fora a gente já tem muitos caixas, que tem, você pode utilizar saque em cripto, já tem plataformas que utilizam financiamento, registro, tudo na blockchain, então, a gente sabe que a web 3, que é a proposta da descentralização, vai acontecer, mas qual que é a realidade hoje? hoje a gente não tem o metaverso, o pessoal fica falando, né, ah, meu avatar é o metaverso, não, cara, o metaverso, ele é uma coisa muito maior ainda, que vai ser conectado, o que a gente tem hoje, plataformas individuais, independentes, né, que tem os seus próprios mundos ali, né, que poderão ser o metaverso um dia, quando? Quando tudo isso se conectar, quando essa rede virar uma coisa só, e você conseguir, né, operar por ela, e passar por ela, em vários níveis, seja, dependente do dispositivo, pode ser pelo seu celular, você pode se movimentar pelo PC, você pode pôr um VR, ou sei lá, um plug neural, que você fica lá, matriz, matriz, mas a rede mesmo, ela está sendo construída ainda, as coisas estão, hoje cada um está trabalhando no seu espaço, daqui a pouco eles vão começar a se conectar, a gente tem uma iniciativa de arte, para a web 3, que não é NFT, não é ficar coleçãozinha, é aleatório, é mais assim, conexão entre os projetos, de fazer as coisas serem interoperáveis de verdade, então, logo, logo a gente vai poder falar, talvez demore um pouquinho, mas, só para dar um gostei, a gente está enxergando a web 3, como uma coisa positiva, teve muita loucura, teve muita loucura, teve muita, tipo, foi um boom muito grande, foi, o pessoal não sabe o que aconteceu, o que ia acontecer, então, foi aquela coisa catastrófica, que deu muito certo, e aí depois começou a cair algumas coisas, apareceram algumas fracas, e aí agora as coisas vão se assentando, projetos sérios vão continuando, projetos que não eram tão sérios já vão saindo, então, a gente tem grandes títulos para sair esse ano, então, a gente, eu acredito, particularmente, mas acho que o Lupa também tem essa visão, de que isso é o futuro, mas a gente está vivendo no presente ainda, calma. É, a gente tem esse pé no chão, a gente mantém esse pé no chão, para a gente saber onde a gente está pisando, porque não vai ter jeito, a gente alçar e virar muito alto, e não olhar o que está tendo aqui, as oportunidades do agora, e a gente, às vezes, tem que fazer o downgrade mesmo, gente, tem que sentar o negócio aqui, é isso aqui, a gente quer aquele lugar, quer, mas agora é esse aqui, infelizmente. É a mesma parada, a gente quer começar cedo, para fazer parte ali, da galera que construiu a parada junta, total, boa. Eu fiquei meio curioso, o Lupa comentou que você é mais ilustrador, né? Sim. E os trampos de vocês são, tu falou em VR, agora tu falou em Web3, e tu trabalha com essa modelagem, essa parte 3D também, ou como é que é? Cara, eu não modelo, mas faz muito tempo, eu já sei, mexei em ZBrush, agora em Unreal, não, no Blender, e no 3D, o primeiro que eu aprendi, cara, foi Rhinoceros, cara, primeira coisa que eu aprendi, Rhinoceros, depois veio no 3D Max, cara, é muito antigo, é arcaico esse, esse é o meu know-how de 3D, depois foi Maya, que teve a boom do Maya, não sei o que, e aí foi agora o Blender, agora a onda é o Blender, então estamos nessa agora. essas outras etapas, só respondendo a sua pergunta, elas são a responsabilidade de outras pessoas do time, então a visão criativa passa do loop, então a gente faz, voltando, um concept art, e às vezes até o model sheet, tem as visões, e aí a gente passa para o time de 3D, e a galera desenvolve esses ativos, o segredo e a criatividade, e depois o processo... Claro, direção, direção que a gente comentou. É, tem essa também, gente, mas é que eu falo, tudo é uma tradução de ilustração, não começa tudo com rabisco, não tem jeito. Mas ele, o bicho, ele é modesto, porque todas as armas ali, dentro do cangaço, ele nunca tinha mexido no substância, isso em 2018. Eu falei, cara, você consegue dar uma força aqui na texturização, tal, na equipe pequena, ele está, vou ver aqui, vai ter uma curva, no final da semana, ele mandou tudo texturizado, já funcionando, depois não sei se quer, entra aí no, o Gnet Game Studio.com, que é o estúdio do Rio do Cangaço, as armas foi o Lupa que fez, fez a texturização ali, e hoje ele está pintando para caramba, a gente está usando um estilo, eles usaram um estilo no último projeto, PSX, que é imitando aquela textura retrô, e os caras pintou na mão, direto no Blender, então é tudo bom. Olha, é porque existe uma linguagem comum de ilustração, isso aí tudo assim, os softwares têm linguagem comuns, e tem muita coisa que vai caber, vai, o cerno de pintura e ilustração é a mesma coisa, só muda, muitas vezes é UI da lá que você está dentro. E isso tudo, vocês estão remoto, ou vocês estão com um estúdio físico? 100% remoto, desde a época que a gente estava trabalhando na Animos ali, a gente já estava, na verdade, desde 2018, né, Lupa? A gente nunca trabalhou presencial, né? A Ignat por um tempo foi em Curitiba, então a gente tinha algumas pessoas que iam lá, mas com o Lupa sempre foi remoto, usando que no meio desse processo ele mudou para o Canadá, lá, ficou um tempo no Canadá, e a gente continuou trampando, então, para a área de games, o remoto funciona, a gente fala que o híbrido é legal, mas para quem quer ter contato com as pessoas, uma reunião que de repente você faça, e aproxima um laço pessoal, né? Mas isso também funciona muito no remoto, então, hoje a gente não tem a pretensão, assim, de ter um estúdio fixo, que as pessoas vão lá, pelo menos agora, né? A gente está vendo uma iniciativa de espaços compartilhados, que ainda não é o co-working, mas é uma proposta parecida, que várias pessoas da mesma empresa conseguem utilizar um espaço menor pela baixa necessidade de estar físico, mas eu acho que isso é um papo, sei lá, para o ano que vem, com o outro, assim, por enquanto não é o nosso trabalho. Que aí entra naquele lance do custo, né? Que a gente falou um pouco, assim, de empreendedorismo e tal, então, tipo, com o remoto, vocês conseguem tocar um projeto tão bem quanto, você vai numa coisa mais presencial ali, com estúdio, físico, aí tem lá aluguel, luz, equipamento, parará, aí acabou, aí o dinheiro todo que poderia ir para o jogo, está indo ali para pagar aluguel, para pagar água, para pagar. Pensa, pensa, um aluguel, um aluguel, sei lá, que seja 5 mil, hoje um aluguel de um espaço, num prédio, é barato, e aí tem internet, aí você precisa mobiliar, precisa colocar o PC, precisa limpar, precisa ter os materiais para limpar, escritório, administrar, acaba que ficam num custo muito grande, e aí você fica limitado, para fazer qualquer outra coisa, mas quantas pessoas você conseguiria pagar, se você não tivesse, pois é, esse dinheiro podia estar indo tudo para ter mais equipe, né? Sim. Exato. E também, o que eu falo assim, você ter mais uma preocupação desse nível, mataria qualquer projeto de alguma equipe, que está gerando uma empresa, sabe? Se, ah, vamos pensar no estúdio, assim, não tem nem cabem, acho que qualquer empresa hoje em dia, partir agora, para iniciar alguma coisa física, acho que é quase impossível hoje em dia, certo? Mas é legal a ideia, tipo, no futuro, de você ter uma equipe que possa presenciar, ou até pessoas de outra cidade, que tem um alojamento junto, né? Que vai lá, joga uma sinuca, faz uma reunião, né? Tem uma geladeirinha de cerveja, joga videogame, é interessante a ideia, né? Tipo, ter um QG, né? Isso depende do momento, se a empresa está num momento que ela consegue conceber isso, e não afetar a produção dela drasticamente, eu acho que é super válido, é o meu objetivo final, assim, sabe? Mas atualmente, remotão, bora trabalhar. Total. Junto com esse lance do remoto, e você falou também do, do Lupa foi para o Canadá e tal, o, como que está, assim, o, a mão de obra brasileira, para o estrangeiro, assim, eu ouvi falar que, muitos estúdios estão, contratando muitos brasileiros e tal, como que está o, o cenário brasileiro, assim, para fora? Vai aí, Lupa, fala aí para eles. Olha, o que eu posso dizer é que os caras adoram, adoram, assim, eles pegam bastante, se você tiver, só que assim, existe o, existe o que você está dentro e o que não está dentro, você tem que, emprego, o que eles pedem, eles pedem muita qualidade, você não tem, não tem meia boca, assim, com eles, sabe? você como artista, ou qualquer produtor, qualquer desenvolvedor que você vai ser, eles vão pedir excelência, porque você vai concorrer com os caras de lá, então, porque eles têm essa prioridade, até por lei, de escolher gente que trabalha dentro do próprio país, mas quando eles precisam economizar, vamos dizer, eles buscam o mesmo cara, da mesma qualidade em outros países, e pode ser você, um artista, um programador e tudo mais, se eu entrou nesse hall, do tipo, eu estou no mesmo patamar desses caras, e meu custo é menor, esse parque, e tipo, os caras não vão pensar duas vezes, eles vão te contratar, eles vão te chamar, e é o que os caras buscam muito, assim, e aí, logicamente, comunicação, trabalho versátil, entrega, assim, entrega no prazo, acabou, cara, eu acho que, esses são os requisitos básicos que você tem, aí, o que eu falo assim, para a curva de, eu vou entrar mais no âmbito, do artista, se você conseguir entregar as especificações, a gente não vai sair desse negócio, as especificações deles, se você conseguir entregar o que eles precisam, exatamente, tipo, ah, é um tech art para 3D, é um tech art para modelagem, é um tech art para pintura, de UV, cara, não vai ter, você vai viver disso, eu posso te garantir, o meu trabalho, quando eu estava lá no Canadá, necessariamente, eu estava trabalhando para uma empresa no Brasil, e trabalhando para o Frilos de lá, dentro do Canadá, por legalmente, eu não poderia trabalhar lá, porque eu estava com conta de turista, no meu passaporte, mas, cara, acontecia direto, então, um olhava ali, pô, faz isso aqui para mim, só pelo portfólio mesmo, e quando você está lá, meio que as coisas começam a dar uma guinada alta, porque você está presencialmente na frente de pessoas, apresentando esse portfólio, é diferente, eu me meti lá nos encontros de artista, no encontro de escola de arte, enfim, não podia ir, mas ele estava lá, ele deu a cara lá, ele já estava lá, eu disse, ó, meu portfólio aqui, eu sei que, eu falo, pô, é bom, cara, mas, como que é, você está morando aqui? eu falo, não, não estou, ah, mas, peraí, pega isso, pega o meu número aí, tipo, faz frio? eu faço, tipo assim, é uma coisa muito antiga, arcaica, mas que ainda funciona, você mostrar um portfóliozinho manual ali na cara dos caras, sabe? Essa nova era que a gente está vivendo, ficou tudo remoto e permaneceu, ela também criou oportunidades para quem quer ter uma carreira internacional, porque antigamente, qual que era o protocolo? Você se ferrava muito aqui no Brasil, pegava bastante experiência, trabalhava nos estúdios, começava a mandar vagas lá para fora, e aí você era aprovado, eles te deslocavam até lá, você tem um visto especial, um visto de talentos que você aplica, eles falam, no país não encontrei esse perfil profissional, no Brasil sim, preciso trazer, e aí você vai com um visto especial para lá, então, você corta todo o caminho ali de vista, de moradia, de green card, caramba, você já vai para o trabalho certo, no estúdio, hoje, depois da pandemia, é conveniente, digamos assim, que você, para os estúdios lá de fora, ter uma mão de obra na América Latina, que, consequentemente, o custo é um pouco mais barato, a mão de obra é de qualidade, e para eles, e para a gente também fica interessante, né, porque você consegue viver numa condição melhor, recebendo um valor maior, mas também, é, ficando perto da sua família, né, podendo almoçar na casa da sua mãe, da sua sogra, então, tem algumas vantagens, mas, assim, a visão do pessoal de fora, para o brasileiro, é que brasileiro é foda, porque brasileiro, vou dar um exemplo da área de 3D, que é uma coisa que eu acompanho bastante, né, e sigo várias pessoas, o Grassetti falou, que quando ele chegou lá no Santa Mônica, a galera falou, meu, chegou o brasileiro aí, tem essa onda, chegou o brasileiro, por quê? Porque aqui no Brasil, para você super viver, você tem que fazer modelagem, texturização, rigging, animação, render, e lá fora não, lá fora os caras são super específicos, então, o cara que é, você é o quê? Eu sou artista de textura, você faz a modelagem, putz, cara, sem fazer o basiquinho, assim, mas o meu trampo é esse, então, o brasileiro, ele chega lá, e chega fazendo bem tudo, os caras se respeitam, por isso que não é incomum, que brasileiros em cargos maiores, né, tipo, de liderança, são os caras mais versáteis, então, o generalismo saudável aquele, né, sim, isso, consequentemente, essa novidade, né, do remoto, causa uma falta, e uma certa problemática aqui no Brasil, porque a galera está com mais interesse de trabalhar fora do que aqui dentro, então, as vagas ficam mais escassas, as pessoas ficam mais escassas, os valores ficam um pouco mais altos, as condições ali, precisam ser melhores, então, você acaba tendo que cobrar um pouquinho mais do cliente, e tudo mais, mas, cara, ainda existe muito, né, essa força brasileira nacional, né, que é daqui, trabalha para aqui, e é isso que a gente tem que cobrar, né, fomento nesse sentido, mais ações, né, mais coisas que delimitem, que tem o que ser no Brasil, então, eu acho que tem um futuro brilhante ali, para quem quer escolher qualquer caminho, sabe, depende só da pessoa, parece papo de coach, não, mas finalizou, né, é, pô, muito bom, ficou, vai, vai ficar um ótimo corte aí, legal, é, última, últimos, últimos tópicos aqui, para a gente já finalizar, porque, porque a bondora, chegando perto, né, a gente já está, já está pertinho, é, já passou, já, é, já até passou, só para finalizar, é, que dica vocês podem dar, assim, para o pessoal, que quer entrar na área de desenvolvimento de jogos, que está ali terminando o ensino médio, e a pessoa joga para caramba, é game, já gerou todos os tripos que tem aí, e quer trabalhar com os jogos, está naquela empolgação, mas não sabe muito bem para onde ir, tem aquele receio, de repente não sabe se os pais vão topar, como, qual dica que vocês podem dar aí, para tranquilizar tão só, é, tanto quanto as pessoas que querem trabalhar com isso, quanto os pais, amigos, namorados e namoradas, dessas pessoas que querem ir para esse, para esse mundo dos games aí. Eu vou dar uma linha de produção, e aí depois eu deixo dar uma, o Lu, para dar uma linha mais artística ali, né, show, é, primeiro de tudo, fica tranquilo, que antigamente, quando eu comecei a trabalhar com jogos, o pessoal, ih, está atrás de jogos, quer trabalhar com jogos, e hoje em dia, quando eu falo, oh, trabalha com jogos, sabe, então, a visão já mudou bastante, né, hoje a pessoa sabe o que é, e a importância que tem, então, é uma área muito estável, é uma área muito interessante de estar dentro, não é, não é aquela, aquele mar vermelho, que você tem que ficar nadando, para sobreviver, e se matando e tal, é muito legal, tem bastante espaço, bastante espaço para inovação. A dica seria, comece pequeno, né, comece pequeno, faça coisas pequenas, e aí a próxima coisa que você fizer, você faz uma coisinha maior, a próxima, você faz uma coisinha maior, comece estudando um pouco de cada área, assim, por cima, para você entender, como que funciona o mecanismo, não adianta ser, vou mergulhar de cabeça na programação, e não olho um pouco para a arte, vou mergulhar de cabeça na arte, e não olho um pouco para a produção, para a programação, é interessante ter uma noção, tanto que os cursos de jogos digitais, eles têm muito essa visão, né, generalista da parada, você vê muitas coisas, mas falta depois um aperfeiçoamento, então, saiba como que funciona, mas se aperfeiçoe de início, se você quer ter uma equipe, numa área que você domina, e possa ser complementar, as outras pessoas, não crie projetos grandes, principalmente se você não tem dinheiro, porque a galera enjoa, a galera, as coisas mudam, então, tipo, o cara que estava disponível para programar para você, ele teve uma filha, e agora ele não pode, ele teve um acidente, tem alguém com uma doença na família dele, ele não tem mais aquela disponibilidade, ou ele precisou estar em dois trabalhos, por algum motivo, ou ele só desencanou, e foi fazer outra coisa, então, é interessante que você não depende de muitas pessoas nesse início, tente fazer coisas que você mesmo resolve, ah, a programação é um pouquinho difícil, às vezes não, às vezes você usa um Construct 2, uma ferramenta mais family friendly ali, artist friendly, ou então se junta com mais uma pessoa, e aí vocês dois tentam ser versáteis da maneira que cada um conseguir, e vai escalando isso, para com essa ideia de querer fazer GTA 6, GTA 7, para que você tenha medo de fazer, sabe, isso aí já existe, foca na mecânica, foca na diversão, no que pode ser inovador, porque é isso que vão te perguntar, quando você tentar vender, por que que eu vou jogar o seu jogo, e não tal jogo, por que que seu jogo vale a pena ser feito, pensa nisso desde o começo. show, maravilha. E Lu, o que que você diz aí para a gente? Bom, eu vou puxar um pouquinho mais para o lado da arte, mas uma coisa que é para, vou ver um pouco do game, é que assim, focar realmente no, igual no pequeno, realmente, igual o Mazuca falou, e isso eu devo enfatizar que o produto que você vai fazer, se é game, o primeiro intuito dele é que ele seja, a primeira cerne desse produto é ser divertido, então, focar nisso de alguma forma, seja divertido, mas aí voltando para a arte, a dica é, se você decidiu, eu quero fazer arte para games, então estude os fundamentos da arte, não tem como escapar, fundamentos da arte é a base, para tudo que você vai desenvolver, para 3D, para animação, para texturização, para concept, para qualquer coisa, se não tem isso, cara, você vai ser, você pode até ser um cara muito bom, mas você vai falhar, em referência, você vai falhar em acabamento, você vai falhar, e algumas outras futuras, agregações, que aquilo lá, aquele fundamento, vai te resolver, e isso daí que eu falo assim, não é, Piegas, estuda, tem a Quanta aqui em São Paulo, que é ótimo, tem cursos online, não, o Udemy que você encontra, que é excelente, para fazer básicos, ensinamentos de fundamentais, de arte, e principalmente é, nesse começo de arte, existe many maneiras de você fazer, ah, é 3D, é vetor, é pintura digital, explora tudo, cara, vê do que você gosta mais, você se dá melhor, eu acho que assim, é nesse momento, aprender a base, dos fundamentos, e depois, quando você tem essa base sólida, de arte, você experimentar, você começar a experimentar, e ver qual que é o seu norte mesmo, olha, não, eu gosto 3D, não, eu gosto de fazer rig, que é horrível, mas enfim, rigar uma coisa, é terrível, mas enfim, é, tem gente que se especializa, e gosta disso, exatamente, e precisa de artistas, que são focados nessa área, então é isso, cara, a minha dica, para o setor de arte, e game art, é esse. Maravilha, fantástico. Não é à toa que se chama fundamentos, e base, né, fica o exemplo, né, tipo, o Lupa, ele faz 2D, ele também faz 3D, se você der uma massinha, ele modela, se você der uma tinta, um baixo, se você der um caos, então resolve, então a visão é a mesma, né, então foque nos fundamentos, que depois você vai, o mesmo vale para a programação, né, não precisa, você não precisa ser um especialista numa linguagem só, entenda os conceitos, a lógica, o mecanismo que está por trás, depois a ferramenta que você vai usar, a tecnologia, é só o tempero da coisa, né, a base é a mesma. Total. Pô, perfeito pessoal, obrigado, a gente vai encerrando por aqui, muito obrigado pela presença, ótimo papo com vocês, ótimas dicas aí para a galera no finalzinho, a casa está sempre aberta, as portas estão sempre abertas aí para os próximos papos, em um próximo momento a gente pode fazer um papo aí, uma gameplayzinha, para poder dar uma descontraída também, que é sempre muito bom, e é isso, a gente vai encerrando por aqui, se quiserem dar algum recadinho final, assim, para seguir alguma rede social, acessar algum site. Eu ia fazer essa sugestão, daqui a pouco falar sobre o que esperar aí, do próprio cangaço, o que está rolando, assim. Sim, eu pedi para a galera, entra no sparkstudio.gg, que vai ser o nosso site principal, e ali a gente vai liberando nas redes, a gente está fazendo uma coisa um pouquinho mais progressiva, mas já tem o nosso e-mail lá, se você ficar de olho ali, a gente vai liberar as vagas, tanto para o estágio, quanto para emprego, quanto para a mentoria, logo, logo vai estar ali no nosso site, se você quiser saber um pouquinho mais sobre produção de jogos, de uma maneira geral, eu tenho um curso na High School, bem baratinho, que você consegue ter uma boa, um bom overview da área, assim, né, e também é uma coisa rápida, não é um material maçante, e fica de olho, já já a gente vai trazer novidades, 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 a gente vai estar, já tem presença confirmada, no Big Festival, então, a gente vai ter um painel lá, sobre desenvolvimento de jogos brasileiros, e também vamos estar lá para a reunião, conhecer a galera, e quem sabe ali, a gente possa já começar, um movimento de relação com a comunidade. Perfeito, e aí pessoal, quem estiver no Big então, corre lá atrás do pessoal, tira foto, marca a gente aqui, marca a Game of the Employees, falando que ouviu o podcast. É isso aí. Beleza, valeu pessoal, obrigado por assistirem, o clássico, se inscrevam no canal, ativem o sininho, acompanhem aí, o Spark Studio nas redes sociais, no site, e até o próximo vídeo, e até o próximo podcast também. Até. Até mais, gente.